Olá, gente! Hoje eu vim mostrar mais uma abertura de caixa, que é do ciclo 18. No vídeo passado que eu gravei, eu disse que era do ciclo 18, mas foi do ciclo 17. Então, gente, é um pequeno pedido que eu fiz. Não é tão grande, só pra pronta entrega, aproveitei as promoções que estavam no ciclo 18, certinho. Então, eu abri junto com vocês esse pedido. Então, gente, aproveitando, eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, deixem seu joinha, seu like, se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta, se tiverem alguma dúvida. Gente, aproveitando, é, no espaço digital, é, tá com muita promoção no black, é 60%, mais um pet grátis. E tem, é, 60% e 10, mais 10 extras. E com cupom, você adiciona ele, lá você não tem mais 10 extras nos seus produtos. Gente, tá maravilhoso, a black, da Natura. Então, gente, um cheirinho incrível, fantástico, meus pedidos. Então, fiz o pedido pra pronta entrega, o essencial exclusivo, feminino, CML. A data de validar dele está pra... Estou não vendo aqui a data direita. Não posso tirar o plástico. Aqui não está mostrando, não, a data de validar. Aqui, aqui, ao lado. Depois, gente, eu vejo qual a data. Foi dois essencial exclusivo, feminino, certinho. Estava na promoção, é, a Natura, Homem, Dom, também. Estava com o promoção, comprei pra pronta entrega. Comprei dois essencial tradicionais, gente. E dois pra pronta entrega. E esses aqui são pedidos de, de cliente. É, shampoo e condicionador pós-esquímico. Também fiz protetor sorar Cronos, 70, fator 70. Certinho. Então, veio as amostrinhas. Foi essencial. Exclusivo, masculino e feminino. Foi uma amostrinha. Veio um... Um pouco para o corpo de castanha. Também uma amostra. Dandiroba e de castanha. Veio a revista do século XXI. Certinho. Então, aqui a revista do século XXI. Então, sim, Tucumã. Veio mais uma amostra de castanha. Certinho. Esse foi mais um vídeo do... Abertura de castanha do ciclo XVIII. Então, espero que vocês tenham gostado. E dizendo pra vocês que aproveite as promoções. Que está lá no... Vou deixar meu link abaixo. De consultora do... Do digital. Do Natura. Então, entre lá e aproveite todas as promoções, gente. E se inscreva no meu canal. Obrigada. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí